Gente, dia de chuva aqui na nossa chácara, aqui em Curitiba. Os animais estão todos fechados, ó. Todos fechados, né, pra não pegar chuva. E olha essa surpresa que nós tivemos. Olha essa criaturinha, que coisa mais linda que nasceu. Olha isso daqui, pintadinho. Olha o pintadinho, que a gente não sabe ainda. Que emoji. Está tentando levantar. E aqui tá a mãe do criatinho, ó. Ela toda esperta, juntamente com a sua bolsa que caiu, está cheirando ali. Gente, deixa um nome pra ela ou pra ele nos comentários, tá? Curte, comenta. Quando ele ou ela, né, levantar, a gente vai estar filmando. Ela acabou de nascer. Deixa aí nos comentários um nome que pode ser pra esse serzinho aqui. Se for ela, coloca o nome de menino. E se for ele, o machinho, coloca o nome aqui também. Curte e comenta aí, com esse carinho. Valeu!